Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula, redimensionando mídias, tamanho das mídias pela timeline. Quando eu falo mídias, eu falo qualquer coisa que você colocar aqui na sua timeline. Vídeos, fotos, textos, logos, áudios, músicas, enfim, ok? Como assim, Cid? Seja mais específico. Ou seja, quando você abre uma pastinha aqui, nesse modo lista, aqui na sua área de project, ou no modo de miniaturas, por exemplo, fotos. Você sabe que as fotos você simplesmente arrasta para cá, né? Você não precisa cortar ela aqui no seu monitor de corte, porque ela vem com um tamanho já pré-definido, pré-orientado, pré-destinado. Aqui nas suas preferências, que eu mostrei aí numa aula, numa aula anterior aí, onde diz aqui, olha, que ela vai vir com 3 segundos de cena, que você pode alterar esse tempo. Já os vídeos, você sabe que você dá dois cliques, ele vem para o seu monitor, e você aqui faz o mark in, o mark out, apenas da duração do tempo do vídeo que você quer, para não trazer toda a sequência para cá, a mesma coisa com as músicas, certo? Certo, muito bem. Só que, deixa eu apagar isso aqui, vou apagar tudo isso aqui, tá? Ó, minha timeline está limpa. O que tu fez aí, Cid? Só para relembrar, você seleciona assim, ó, clica fora e arrasta, ele seleciona em blocos, tá? Então, apaguei tudo, a minha timeline está limpa, vazia, zeradinha, ok? Opa, não está não, aqui tem mais outra, deixa eu selecionar aqui, delete. Perfeito, então, primeiramente eu vou colocar uma música aqui, eu vou arrastar essa música, eu quero ela inteira, então, simplesmente eu arrasto para cá, não precisei dar dois cliques, o dois cliques é só se você quiser fazer o corte aqui, né, só selecionar uma parte, mas não me interessa. Vídeos, eu quero, por exemplo, esse vídeo aqui, de dar dois cliques nele, ele tem a duração de dois segundos, tá ótimo. Dois segundos e 22 frames, pode ser. E essa imagem aqui, tá? Só que essa imagem aqui, ó, se você dá dois cliques nela, ela veio com a marcação que foi feita anteriormente aqui, na sua mesa de corte, tá? Ok? Bah, mas eu quero ela inteira, Cid, beleza, então, eu posso aumentar por aqui, ó, vendo? E depois arrastar de novo para cá, ou o seguinte, o que eu posso fazer? Deixa eu apagar aqui, ó, deixa eu dar o zoom aqui, mais, 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 ó, deixa eu puxar ela para cá, só esta aqui. Bom, ele tá começando aqui, ó. Ou seja, botão direito, Speed, Duration. Esta cena tem dois segundos e 22 frames. Só que eu sei que não é a cena inteira, ela é só uma partezinha da cena aqui. Então, o que eu posso fazer? Quando você sabe, quando você sabe que existe cena oculta para cá e para cá, você pode revelar usando esse ponteiro aqui, ó, vendo que fica um vermelhinho? Consegue ver aqui, ó, ó, então, eu consigo revelar o que estava oculto até o final, é até aqui, ó, mas que isso não vai. Não vai porque a cena termina aqui. E para a esquerda também, eu posso esticar, deixa eu arrastar ela, quando eu clico sobre ela, eu consigo arrastar, ó, eu posso esticar até aqui. Ou seja, a cena começa aqui. Você viu o que você consegue fazer? E você também pode cortar a cena por aqui, ao invés de cortar por aqui. Olha só. Deixa eu dar um play aqui. Barra de espaço serve como play também, tá? Por exemplo, ó, eu quero daqui em diante, tá? Então, eu venho aqui e eu corto até aqui, até a minha linha, até a minha agulha. Eu quero até aqui. Pronto. Então, toda essa parte final, eu não quero mais. Então, eu venho aqui atrás e puxo até aqui. Entendeu? Barbada, né? A mesma coisa com as fotos. Só que, aliás, isso aqui é um outro vídeo, né? Esse vídeo também, eu consigo esticar ele para a esquerda, aliás, para a direita e para a esquerda. Para a esquerda, só até aqui. O que eu não consigo puxar mais, você entendeu, ok? Porque esse vídeo, ele começa aqui. Ele começa aqui. Não é que ele começa na timeline aqui. E o vídeo, ele começa desse ponto em diante, tá? Você pode colocar em qualquer ponto da timeline. Isso é fato. Das camadas de vídeo. Mas ele começa daqui em diante. Então, ele não tem como voltar mais. O zero dele é aqui. E o final dele é aqui, ó. Então, eu não consigo esticar mais do que isso aqui. Ok? Já no caso das fotografias, das imagens estáticas, estáticas, que elas não têm, por exemplo, assim, ó. Ela vem com três segundos, mas você pode esticar o tempo que você quiser, ó. Você consegue esticar infinitamente, até o tempo total da sua timeline. Por quê? Porque ela é uma imagem estática, tá? Uma imagem estática, você pode esticar ela o tempo que você quiser. Pode esticar o tempo que você quiser. Ou, deixando um tempo máximo. Se você quiser, pode deixar por duas horas uma mesma imagem. Ou até mesmo apenas um frame. Eu vou reduzir aqui, ó. Tu pode deixar ela o mínimo que você quiser também. Como, por exemplo, aqui somente com um frame. E para reduzir, tu pode fazer isso aqui. Ou botão direito, speed. E, digamos, colocar. Eu quero que ela tenha aqui, digamos, somente um frame. Ó. Zero horas, zero minutos, zero segundos, um frame. Ok. Agora ela tem um frame, ó. Pá. Quero ver só. Ela vai dar só um piquezinho, ó. Pá. Um frame. Esta é a duração de um frame. Você entendeu? Tá? Então, esta ferramenta é muito utilizada aqui dentro do Adobe Premiere. Muito. Ah, mas eu não entendi, Cid. Mas você não disse que você faz os cortes de vídeo aqui em cima? Sim. Você faz os cortes de vídeo aqui em cima. Só que, às vezes, sobra uma rebarbinha que não ficou legal. Ao invés de você ter que lá e ditar de novo. Tu faz por aqui mesmo. Aproxima o máximo que der para ter precisão. Ok. E daí você consegue, ó. Barra do espaço. Ah, por exemplo, essa partezinha aqui eu não quero, ó. Quero só até aqui. Beleza. Seleciona aqui e encurta. Dá uma enxugada até aqui. Pronto. Você não precisa ir lá para cima, voltar de novo, recortar. Entendeu? A mesma coisa com os arquivos de som. Os arquivos de som também você consegue fazer isso. Aqui é o seguinte, ó. Nesta divisória aqui, ó. Entre as layers. Que chamam de layers. Ou tracks. As camadas de vídeo e as camadas de áudio. Você consegue subir. Eu vou subir aqui um pouquinho, ó. Para que eu possa, nesse momento, trabalhar mais com a camada de áudio. E agora eu vou deixá-la bem alta. Aqui, ó. Show de bola. Nós já vimos aqui que ele está aparecendo aqui o show. No caso do áudio, né. Waveform, que são as ondas aqui. Eu gosto de ver as ondas. Beleza. E aí, ó. Deixa eu puxar tudo para a esquerda. Vai. E também é o seguinte, né. Se você não quer começar do zero, deixa um pouquinho de preto. E aí você começa. Só para fim de informação, tá. Digamos que eu quiser só até aqui. Então, você encurta. Lembrando que os arquivos de áudio, você pode esticar também até o tempo final dele. Para a esquerda, eu não posso mais. Mas, aliás, posso, deixa eu ver até onde que eu posso, até onde ele começa. Deixa eu ver. Vou esticando para a esquerda até onde ele começar. Eu posso ir esticando infinitamente até onde ele começa, tá. Até onde é o tempo inicial do arquivo de áudio. Ok. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Para a esquerda. Aí. Ó. Ele não vem mais porque ele começou aqui. O zero, o momento inicial da música é aqui. Então, eu não consigo mais esticar. Vou puxar para a esquerda. Digamos que eu quisesse apenas até aqui. Agora sim. Ó. Ah, ficou um pretinho aqui no meio, Cid. Beleza. Basta que você clique e você deixe juntinho. Você cole. Depois eu vou mostrar essa parte de corte aqui, tá. Como é que faz para você juntar. Já na próxima aula. Ó. Ou seja, terminou uma, começou a outra. Nossa, que estranho. Lembra? Esse vídeo aqui está em Full HD. 1920x1080. E esse aqui está em SD. Nem em HD está. Ele está em uma resolução bem baixa. Resolução em termos de tamanho, ok? Não em qualidade. Então, por isso que ele ficou um fundo preto. Ó. Ou seja, terminou uma, começou a outra. Ok? Então, dessa forma, a gente faz os cortes. Aqui dentro do Adobe Premiere. Beleza? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.